Agora a Copa do Nordeste, o Vitória vence o Santa Cruz no Recife, o craque Bebeto marca duas vezes, são os primeiros gols dele no clube baiano, que vence por 4 a 3, o Vitória está nas semifinais e vai enfrentar o Ceará, no outro confronto jogam Esporte e Bahia.